Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando aqui de um jogo para Android e iOS Não é nenhum jogo novo, não é nenhuma novidade, mas sinceramente é um jogo que, cara Todo mundo merece a oportunidade de estar jogando o game porque ele é simplesmente insano Esse jogo, ele foi lançado originalmente para PC, Playstation 3, Xbox 360, Play 4 e Xbox One E posteriormente, claro, teve a sua portabilidade para os mobile, tanto Android quanto iOS O game que eu vou estar falando um pouquinho para vocês é Valiant Hearts The Great War Esse game foi resolvido pela Ubisoft Montpellier que fez um trabalho simplesmente insano nesse jogo Cara, para quem não conhece, quem nunca jogou, se quem jogou aí também pode deixar no comentário Que eu tenho certeza que esse game você adorou porque esse game é insano Em Valiant Hearts a gente tem um jogo aqui do estilo Adventure com uma história belíssima e uma direção de arte incrível Cara, é uma narrativa épica muito emocionante onde poucas palavras são ditas, mas o sentimento rola solto É insano Nesse game, nessa portabilidade, o game está dividido em 4 episódios inspirados em cartas da Primeira Guerra Mundial Claro que episódios adicionais estão disponíveis em múltiplo pacote ou em compras individuais pelo aplicativo O game tem um grande apelo histórico com várias referências reais a um dos maiores conflitos armados da história Na realidade, a Ubisoft fez um trabalho insano nesse quesito de você trazer toda a caracterização e trazer informações reais com relação à Primeira Guerra Mundial Na realidade, eles fizeram parcerias com museus e também com organizações não governamentais Que são responsáveis pela guarda de documentos, tanto fotos, diários, as próprias cartas que são utilizadas no jogo E cara, é insano, é um game que ficou para a história para mim uma das grandes obras-primas feitas aí pela Ubisoft Então amigo, se você não jogou, cara, baixa e instala, começa a jogar Porque você vai ver que esse jogo é demais E o final dele, cara, sinceramente É de arrepiar Mas bom galera, dica aqui do jogo, como eu disse É um joguinho que não é novo Mas às vezes pode ter passado desapercebido Por vocês, então cara, vale a pena você instalar Os links da versão gratuita Estão aqui na descrição Então baixa e instala, testa o jogo Porque cara, o jogo é insano E é altamente recomendado Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui Agradeço a companhia de vocês E a gente se vê no próximo vídeo Fui!